Bora trocar de carro aqui na Bastos Veículos em Mogi das Cruzes, por quê? Muitas ofertas com preço excelente, com apoio WebMotors e Santander Financiamento. E quem me dá aqui as dicas é o Felipe. Isso mesmo, gente. Eu tenho uma grande oferta, uma oportunidade, é um Celta 2014. Esse carro de tabela FIP 30.900, mas aqui na Bastos Veículos sai por apenas 26.900. Aí a gente gosta, hein? Agora tem uma super oferta também te esperando aqui do ladinho. É o Prisma LT na versão completa com multimídia, esse carro tá especial pra você que faz aplicativo. De 50.900, ele sai por apenas 46.900. E você me disse que ele tá abaixo da tabela FIP, isso faz toda a diferença. Aí você vai encontrar outras marcas aqui, ó, tem BMW, tem Peugeot e claro que não pode faltar o Cobalt. Isso, é uma oportunidade, é um lindo Cobalt ano 2019, completo na versão LTZ com bancos em couro, exclusivo esse carro. Viu na TV Gazeta? Tem transferência e tanque cheio. Passa o endereço pra mim. Rua Presidente Getúlio Vargas, 1010. E tem o telefone na tela pra você. Vem, é Bastos.